Programa Brasil Ideal. Oferecimento Aldo Hair. Sua beleza renovada. Ligue e agende um horário 2523 1735. Está no ar mais um programa Brasil Ideal aqui para você. Esse programa de talk show, como sempre dinâmico, descontraído e convidados sempre especiais. E o Brasil Ideal tem o costume de trazer sempre os convidados aqui do Carrossel, os atores de Carrossel. E hoje tem mais um. Ele fez Carrossel. Ele é o Jean Paulo, que fez o Cirilo. Então o programa de hoje está muito bacana. A gente vai bater um papo super legal. Mas antes, eu quero chamá-lo e chamá-la para curtir a nossa página no Facebook. Vem, curta. É facebook.com.brasilideal e lá você encontra todas as fotos, vídeos, bastidores e tudo mais. Também tem o nosso canal no YouTube, youtube.com.brasilideal, sempre com os compactos do programa Brasil Ideal. Bom, ele vai chegar chegando, vai chegar cantando para a Vale. Porque ele está cantando para caramba também. Ele vai cantar. Jean Paulo, canta. Escreve aí. Bora lá. E aí, pessoal? Bora, bora. Embora eu te diga, olha aqui. Ainda vou te esquecer. Escreve aí. Chego em casa e dou de cara com sua foto. Uma ducha e um refri pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo. Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim, não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até num simples estalar de Deus Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais pra continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Parabéns, hein? Ah, obrigada. Tá show de bola a música. Opa, e esse programa aqui também que é muito especial Que eu curto muito, viu? Ah, isso aí, toca aí, meu Toca aí, mano É isso aí, boa Senta aí, vamos bater um papo É, Jean-Paulo, demorou pra você chegar aqui no Brasil Ideal Mas chegou, né? Já veio tanta gente do Carrossel aqui E faltava você É, vários amigos meus já vieram aqui Já comentaram sobre o programa E só faltava eu, né? Só faltava você, né? Parece que agora eu Só faltava você Cheia, fala pra mim Antes do Carrossel você fez vários trabalhos, né? Sim, eu comecei desde os dois anos Fazendo algumas publicidades e tudo mais É E depois, com oito anos Me chamaram pra fazer o teste do Carrossel Que foi esse sucesso tremendo Super bacana E agora eu tô aqui Muito bem E vem cá Antes de você fazer a novela Carrossel Você conhecia a versão mexicana? Eu não conhecia muito Mas aí eu, como a gente teve que fazer os testes Eu tive que ficar sabendo como que era, né? A novela e tudo mais Aí eu procurei no YouTube E aí eu fiquei sabendo sobre os personagens que eu poderia fazer E aí eu já fiquei focada no Cirilo Mas antes de você ficar sabendo que ia fazer a novela Você não sabia que tinha a versão mexicana? Não conhecia, né? E eles ainda mudavam nas páginas Não colocavam o nome nem de Cirilo Nem Maria Joquina Colocavam outros nomes pra gente não pesquisar tanto Mas eu fiquei sabendo que era do Carrossel e tudo mais Não era um papel certo ainda, né? É, não era um papel certo E como que foi fazer pra você? Como que foi fazer a novela do Carrossel? Poxa, cara Foi super bacana fazer o Carrossel E agora que a gente fez o filme do Carrossel Que foi um sucesso enorme como foi a novela Que tá super bacana agora também Daqui a pouco a gente vai estar gravando o Carrossel Filme 2 Que eu espero que todos vocês assistam também Com certeza E você particularmente falando Um segredinho seu aí Vamos contar aí pro pessoal Você curtiu mais a novela ou pra fazer, assim eu digo Ou o filme? Acho que a novela tava menorzinho e tudo mais Então a gente gravava bastante no estúdio Algumas externas a gente fazia Mas o filme do Carrossel a gente fez no acampamento Então a gente se divertiu com os nossos personagens mesmo Eu curti bastante os dois, mas o Carrossel Filme foi super legal Muito bem Bom, vamos dar uma conferida A gente tem aqui um vídeo especial do Jean Trabalhando tanto na novela quanto no filme Cenas especiais Vamos conferir, roda aí pra gente ver Perdeu alguma coisa por aqui? Aham, no meu coração Vai rolar um beijo cinematográfico? Você é um gênio Vai soltar as fotos aí pra gente dar uma olhadinha E o Jean comenta Roda aí Você participou da seleção, né? É, quando a gente tava lá E aquele macaquinho é um xodó Eu durmo com ele até hoje Ah, é? Esse bug é um meu xodózinho também da novela Eu adorava ele Esse foi o clipe Moleque Doido Que a gente dançou e tudo mais Olha lá o pai do Michael Jackson O pai do Michael Jackson Eu iria fazer o musical e tudo mais Só que não deu muito certo Por causa de algumas coisas E esse é o Neymar Que eu fiquei muito feliz esse dia De poder tirar uma foto com ele Conhecê-lo, né? Esse foi o meu primeiro troféu Raça Negra É Foi super bacana Esse foi no programa Deliana Deliana Esse foi quando eu ia pra Record E o Silvio Santos me puxou Barrou É Esse daí foi junto com o pessoal do Kids Festival Que vai estar rolando um show no Rio de Janeiro Dia 15 de novembro 15 de novembro Já vai falar disso A Thael, o Léo, a Esther Eles vieram aqui no programa já Muito bem E você com o pai do Michael Jackson Pena que não enrolou o trabalho que você falou É, não enrolou Por causa de algumas coisas De direitos autorais deles lá Comigo estava tudo certo Só que aí não enrolou Mas como foi a conversa com ele? Ele conversou muito com você Ou foi uma coisa a mais? Não, eu acho que ele conversou bastante comigo Mas eu talvez não tenha conversado muito com ele, né? Porque eu não falo muito bem inglês Eu entendo só algumas coisas The books are on the table só, né? É Mais ou menos isso, né? E, bom, você recebeu um prêmio Você já recebeu Você tem quantos anos? Eu tenho 12 anos 12 anos? Você já recebeu quantos prêmios? Contando com o que eu recebi Ante ontem Eu acho que são 10 É quase um prêmio por ano, gente Eu acho que eu recebi uma homenagem Uma ou duas homenagens Eu tenho... Deixa pra lá Mas você recebeu muito prêmio já, hein? Ah, obrigada E vai vir mais por aí, né? Fiquei sabendo que você quer ganhar um Oscar, né? Puxa, eu quero ganhar um Oscar É um dos meus sonhos Que é trabalhar em Hollywood e tudo mais Acho que é sonho de todos os atores Muito bem E você tá com uns trabalhos novos aí, né? Que nem a gente tava comentando Do Kid Festival, né? Como que é? Eu tenho até aqui, ó Aí o DVD do Kid Festival Mostra aqui pra gente O CD do... É DVD ou CD? É o DVD DVD do Kid Festival, né? Onde tem toda a turma aqui O Gabriel Saraival O Pedro Henrique E o 4Joy Que estão todo mundo lá no Kid Festival O que você faz nesse Kid Festival? Você apresenta, canta? É meio que um espetáculo musical, assim É meio que uma máquina do tempo Que começa desde a época dos nossos avós, assim Com algumas músicas Que chega até os anos de hoje E é super bacana Acho que todo mundo gosta, assim E a gente é meio que umas atrações Muito bem Se tiver um GCzinho aí Tem o site Qual que é o site? O site é www.kidsfestival.com.br .com.br Se você quiser mais informações Sobre esse evento que eles fazem O Kid Festival Com toda essa galera aqui Se você quiser também saber mais Sobre mim E sobre o pessoal do Kids Festival É Entra lá no meu Instagram Que é Jean Paulo Underline Campus E aí você ficou sabendo Fica sabendo mais informações E também tem o clipe aí Você como cantor agora Você cantou uma música aqui já E tem outra música que chama Endoidou Vamos dar uma olhadinha nesse clipe Do Endoidou Para a galera curtir aí Roda aí para a gente ver Já convidei os amigos Pra dançar essa dancinha Contagiou os adultos E também as criancinhas Vai, vai balançando o corpo Vai balançando o corpo Vai, vai balançando o corpo Eu vou mostrar como é que faz Assim ó Faz assim ó Mexa a cabeça pra frente Mexa a cabeça pra trás Mexa a cabeça pra frente Mexa a cabeça pra trás E vai balançando o corpo Eu vou mostrar como é que faz Mexa a cabeça pra frente Mexa a cabeça pra trás Mexa a cabeça pra frente Mexa a cabeça pra trás Vai balançando o corpo Vai balançar, lançando o corpo Vai balançando o corpo Eu vou mostrar como é que faz Muito bem, é o clipe Endoidou do Jean Paulo Essa nova música, é meio o que? É meio que um pop Meio funk A garotada sempre gosta bastante Porque é meio que Um gênero musical Bem diferente E você curte esse estilo? Eu curto bastante Dependendo dos tipos de funk Porque tem alguns funks que são meio pesados Que não dá pra levar nas costas É muito pesado É isso aí Eu vejo que você também gosta de tirar Muitas fotos, muitas selfies Você faz muito no seu dia a dia? Eu gosto bastante de tirar Selfie assim, mas Eu acho que as pessoas tiram mais selfie comigo Do que eu tiro com as pessoas Geralmente o pessoal Vem bastante tirar foto assim Pedir autógrafo E é super bacana É engraçado assim Quando a pessoa chega e fala Ah, eu queria Queria que você gravasse um vídeo Um vídeozinho pra alguém Pra minha filha Aí fala Sempre rola Minha filha é Carla Aí eu pergunto qual é o nome da pessoa A pessoa Meu nome é Carla Tipo, é meio que pra ela Pra ela E a maioria das vezes isso acontece A gente tem um quadro aqui Que chama Bom de Selfie A gente testa a selfie do convidado Pra ver se você mira bem Se você não desfoca Então a gente vai soltar a vinheta Do Bom de Selfie E a gente vai fazer a selfie Com o Jean Paulo Campos Aqui no Brasil Ideal Roda a vinheta aí Muito bem É o Bom de Selfie Testando a selfie Dos nossos convidados Hoje com o Jean Paulo Vou aqui do lado dele Ele vai fazer uma selfie Aqui Pode sentar Vamos lá Beleza Senta Fica mais fácil Olha 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 Aê Sorrisão Mais uma Mais uma Aê Aê Mais uma Aê Muito bem Porque aí você vai escolher Uma delas Aí daqui a pouco Você vai colocar no seu Instagram Isso mesmo Para o pessoal curtir E ver o que foi ao vivo Agora fala Repete o seu Instagram Para o pessoal O meu Instagram é JeanPaulo__Campos É isso aí E o meu é JuniorSolaresTV Lá no Instagram E daqui a pouco Você vai ver Como ficou a foto E é Jean com J Viu É com J A maioria das pessoas Confunde às vezes Não pode confundir gente Senão não dá E você pode conferir A foto como ficou Você hoje está aí Na TV Está muito bem Atuando Mas se você não fosse ator O que você seria? Se eu não fosse ator Eu acho que eu seria Jogador de futebol Jogador de futebol? É Eu gosto muito De jogar futebol Eu sei que é uma carreira Muito difícil De entrar Por isso que eu resolvi Ser ator Gostava bastante Dos dois E aí eu acabei Virando ator também Porque Não é mais fácil Mas não é tão difícil Assim Porque muitas pessoas Querem ser jogador De futebol Então Aí eu preferi ser ator Muito bem É porque Você ia ser atacante Ia ser goleiro Ia ser o que? Eu queria ser Na linha Eu queria ser atacante Atacante Fazer uns golzinhos Tipo o Neymar Dar uns livros Pode ser Bem por aí Agora me fala uma coisa Eu fiquei sabendo Que seu filme favorito Se eu tiver errado Você me corrige Seu filme favorito É a Fantástica Fábrica do Chocolate? Ah É um dos meus filmes Favoritos Eu gosto bastante Da Fantástica Fábrica do Chocolate E de programa Você gosta de Masterchef? Aham Eu gosto muito É tudo sobre comida É Mas eu curto também A prova de tudo Sabe? Que o Bear Grylls Tem que sobreviver E tudo mais Lá eu acho Super bacana Também Que louco Muito bem A gente já tem aqui Um Uma Um depoimento De uma atriz Um colega sua Que mandou um recado Para você Vamos ver? Vamos ver Então roda aí Janzinho E um beijo E um beijo para você A bestada Ela é muito simpática Ela é super gente boa Ela já veio aqui duas vezes Um beijo Marcia para você Super simpática Volte mais vezes aqui no programa Brasil Ideal Você sempre será bem vinda aqui no nosso programa E como foi trabalhar com ela? Ela como colega de trabalho Foi sensacional Assim Como colega de trabalho Ela é a mesma coisa Dentro e fora do estúdio Ela é super gente boa Muito bacana Eu Nesse prêmio que eu fui Ela também ganhou E foi super bacana rever ela Porque já fazia um tempão Que a gente não se via Ela é super legal Muito bom Tá aí E Bom E toda a galera também Que fez Carrocel Foi um trabalho bem bacana Foi Foi um trabalho super bacana Assim Que Marcou muito a minha vida E acho que a vida de muitas pessoas Que continuam me chamando de Cirilo Te incomoda? Não Eu acho que eu fico bem feliz Porque Isso significa que eles estão reconhecendo O meu trabalho Com certeza Eu fico muito feliz E eu quero Sempre trabalhar melhor Assim Para o pessoal Sempre me chamar do outro personagem também Do próximo Que você fazia É Sempre tento melhorar Mas o Silvio Santos Que tem a maneira de chamar de Cirilo, né? É É difícil a maneira de chamar de Ian, né? É Algumas vezes ele só me chama de Ian Olha lá Ô Cirilo, vem pra cá, né? É isso aí Bom Tem mais um quadro aqui do programa Brasil Ideal É o Pergunta no Escuro, né? Pergunta no Escuro como que é? O convidado da semana anterior Deixa uma pergunta pro próximo Mas sim saber quem é Então tem uma pergunta pra você E depois você deixa pro próximo Tá bom? Roda aí a Pergunta no Escuro Você Ouvindo música Com fone de ouvido O que você faz Quando dá aquela vontade de peidar? Você fica com medo Você tira o fone de ouvido Você segura Responde pra mim É isso Ai, a cada pergunta que me aparece aqui Essa pergunta no Escuro É cada saia justa Você não tem noção Cada pergunta que já fizeram Ele é humorista O Vitor Camejo Faz stand-up Deixa essa pergunta pra você Vai lá Responde pra ele Quando eu tô escutando música Assim, fone de ouvido Ai eu vejo que tem um monstrinho dentro de mim Eu falo assim Putz, ferrou Ai eu dou uma fingidinha Assim, cruzo a perna Deixo uma mirinha aqui E tudo mais Tiro pra ver se vai fazer esse som Porque Quando faz som Cara, a gente passou a manhã vergonha E você pode estar rindo aí Mas você também tem certeza que já fez isso Você tira e aí E aí faz aquele É isso que foi, né? É Ou geralmente você faz algum som, né? Em cima, tipo Opa É isso que eu faço, geralmente É um disfarce Um disfarce, né? Exatamente Agora você Prepare uma pergunta Pro nosso próximo convidado Olhando pra aquela câmera lá Deixa eu pensar numa pergunta Quando você Você aí Quando você não quer falar com alguma pessoa Assim Você tá O que que você faz Quando você não quer falar com uma pessoa chata? Você ignora ela? Ou você conversa com ela um pouquinho? Muda de assunto? Ou você Você dá uma patada nela? O que que você faz? É isso aí Tá feita a pergunta do escuro Nosso querido Jean Paulo Boa pergunta, hein? Só quero ver, né? Obrigada Agora a gente não quer conversar com alguém Que tá chato Então, né? Não, não Não foi uma indireta pra você Ah, que bom Isso é super gentil Eu tava Aí sim, hein? Aí sim, hein? Tava meio suando aqui Já tava Putz, o cara é uma indireta aqui Não, que isso Tá Você também é gente boa Pô, obrigada Muito legal O Jean e o Cirilo Né? Muito bem Bom, falando um pouco mais do seu trabalho atual Você falou que vai Você tá viajando muito, né? Muito Você deve conhecer mais lugar do que eu, né? No Brasil Eu acho que sim O que mais você... Que lugar que você já conheceu Ou que falta conhecer aí? Acho que o que eu falta pra eu conhecer É Amazonas Acre E Espírito Santo É o que falta? É o que falta O restante você já conheceu tudo? Já Do Brasil Do Brasil Do Brasil Fora você já foi? Já Eu fui pra Colômbia já Pra Colômbia E qual lugar que você mais gostou? O que eu fui Eu gostei muito de Natal Que eu gosto bastante de praia Assim O Natal foi Foi super bem recebido Assim A Natal já foi É Super Super legal lá E Maceió também Andou de bug? Eu não Não deu pra andar de bug Porque eu Tava tão fissurado na praia E a gente tinha que fazer um show de noite Então Não ia dar Bom O quadro eu vi por aí Vai rolar ou não? Daqui a pouquinho? A gente continuou batendo papo Muito bem Uma coisa que acontece sempre comigo É de espirrar Tipo Chegar no programa ao vivo Começa a espirrar 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 E por acaso Agora tá me dando vontade de espirrar Então espirra Atenção Atenção O espirrar ao vivo Do Jean Olha lá Um, dois, três Acho que não tá vontade não É aí A primeira vez na TV Um espirrar ao vivo E agora sim Depois desse espirrar A gente tem que chamar o vídeo Mais um Dupla Pronto É recorde É recorde Vai ganhar um troféu Do espirrar aqui Falta o ranking aí pra gente dar uma olhadinha Como que está o ranking Brasil ideal do troféu Verdade e Mentira Roda aí o ranking Aí ó Em primeiro lugar tem toda essa galera aí ó Tem Juliana ali Diogo Portugal, Lucimara, Richard, Sebastia, Mariana, Solange, Rodrigo Serra e Vitor Camejo com 90 pontos Essa galera acertou todas Nenhum do carrossel entrou em primeiro hein Tem segundo, tem terceiro e tal Pra você concorrer esse troféu pode voltar aqui Você tem que acertar todas 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 pra você fazer 90 pontos Pode voltar aqui pra gente A primeira imagem e a segunda valem 10 pontos A terceira vale 20 e a última vale 50 Se você errar você pede metade dos pontos Tá bom? Entendi Preparado? Muito bem Preparado A primeira pergunta valendo 10 pontos para o Jean Paulo É essa É verdade ou é mentira? A frase escrita na bandeira do Brasil é Ordem no Congresso Bom Ali tá dizendo Ali é uma afirmação Pra você essa informação é verdade ou é mentira? É mentira É mentira É mentira Você conhece bem a bandeira do Brasil? É Ordem e Progresso Olha já dá até a resposta hein Não precisa mas já deu a resposta Muito bem Então é mentira É mentira Posso perguntar valendo 10 pontos Muito bem Valendo 10 pontos Ele falou que é mentira E a resposta certa é Mentira Ordem e Progresso Muito bem 10 pontos É isso aí Começou bem Começou com o pé direito 10 pontinhos para o Jean Paulo Agora a segunda pergunta também vale 10 pontos Vamos caprichar né De repente você vai ficar em primeiro A pergunta Verdade ou mentira Valendo 20 pontos É essa A foto da direita É o ator que fez o Cirilo mexicano na atualidade Então tá ali o Jean O Cirilo mexicano E o Cirilo mexicano hoje Agora pra você Essa informação é verdade ou é mentira? Eu acho que é verdade viu Você acha que é verdade? Eu não sei Eu acho que é verdade Então você vai chutar no verdade É um chute na verdade É um chute É um chute Então tá valendo 10 pontos esse seu chute hein Aham Valendo 10 pontos Ele falou que é verdade E a resposta certa é Verdade É Pedro Javier É o ator que interpretou o Cirilo Na novela mexicana nos anos 90 Mais 10 pontos para o Jean Tá muito bem Se continuar assim Vai entrar na concorrência do troféu Do Verdade e Mentira aqui do Brasil Ideal hein Vamos lá Eu tô torcendo por você Agora vale 20 pontos 20 pontos A pergunta Verdade e Mentira É essa O parque Beto Carreiro World Fica localizado no estado do Paraná Bom Ali tá dizendo que o parque do Beto Carreiro fica no Paraná Você já foi no Beto Carreiro ou não? Não Nunca foi Nunca foi? Tem vontade de ir? Tenho Muita Pode ir que é muito bom viu Eu recomendo É muito bom Minhas filhas foram Pra você Fica no Paraná É verdade ou é mentira? Acho que é mentira Você acha que é mentira É mais um achômetro É um achômetro Só primeiro que não foi O resto foi Muito bem Então vamos ver se ele é bom de achômetro Valendo 20 pontos Ele falou mentira Posso perguntar então Ele falou que é mentira E a resposta certa é Mentira! E Santa Catarina Fica o Beto Carreiro Quando você Meu amigo já foi Já foi? E falou bem? Falou Falou super bem Só que eu não me lembrava Não me lembrava do estado De nada Não me contou É Santa Catarina Agora você não esquece mais É Agora 20 pontos para o Jean Paulo Aqui no jogo Verdade e Mentira Se ele acertar essa última Ele entra no primeiro lugar E fica concorrendo ao troféu Do Brasil Ideal Do Verdade e Mentira Então capricha hein É a última pergunta Vale 50 pontos E a pergunta Verdade e Mentira É essa Olha lá seu amigo Silvio Santos Faz aniversário No dia 12 de dezembro Opa Será que você sabe Você sabe Eu sei Você sabe O dia aniversário dele Tem que saber né É o patrão É a amiga É o patrão né Então pra você é verdade ou mentira É verdade É verdade Ele faz dia 12 de dezembro Sim Quantos anos ele tem Você sabe Acho que ele tem 82 82 Esse eu não sei Depois a gente faz as contas né O importante é que ele está jogando no Verdade Dia 12 de dezembro Dia 12 de dezembro Para o Jean Essa informação é verdadeira E a resposta correta é Verdade 12 de dezembro É isso aí Grande Jean Mais 50 pontos pra você E você atingiu a pontuação máxima Que é de 90 pontos Tá concorrendo ao troféu Muito bem Parabéns hein Obrigado viu Tô de bola Foi o primeiro do Carrossel Que acertou todos aqui hein Representando o Carrossel aqui hein Representando todos os meus amigos Jean você vai acabar aqui O programa cantando né Vou deixar o microfone com você Mas antes Quero te agradecer pela sua presença Foi muito legal ter te recebido Obrigada igualmente Quero que volte mais vezes tá bom Mande abraço pra toda a galera Do Carrossel que a gente conhece Manda um abraço pra galera Que tá se assistindo Eu queria mandar um abração Pra todas as pessoas Que estão assistindo O Brasil legal É não 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 Brasil Ideal Eu só quis dizer Muito bem Boa Tem uma dancinha essa música né O Endoidou né Eu quero que você aprenda viu Então vai ele vai cantar aqui O Endoidou É o Jean Paulo Aqui no Brasil Ideal Pode soltar os sons Falta aí pra gente Vamos lá Bem assim Bem assim Essa parte é livre Tá dançando todo torto Todo torto E só roubou Assim ó Endoidou Tá dançando todo torto Todo torto E só roubou Já convidei os amigos Pra dançar essa dancinha Contagiou os adultos E também as criancinhas Vai, vai balançando o corpo Vai, vai balançando o corpo Vai, vai balançando o corpo Eu vou mostrar como é que faz Assim ó Faz assim ó Mexa a cabeça pra frente Mexa a cabeça pra trás Mexa a cabeça pra frente Mexa a cabeça pra trás E vai balançando o corpo Eu vou mostrar como é que faz Mexa a cabeça pra frente Mexa a cabeça pra trás E vai balançando o corpo Vai, vai balançando o corpo Vai, vai balançando o corpo Eu vou mostrar como é que faz Assim ó Faz assim ó Oi Mexa a cabeça pra trás